A pessoa que deve receber o salário mínimo é aquela pessoa que pede o nível básico. Na minha opinião, quem deve receber o salário mínimo são aquelas pessoas que, por exemplo, têm o nível muito inferior e também trabalham um pouco. Isso pode acontecer, tem casos diferentes, por exemplo, nós temos que encontrar pessoas que têm nível superior e trabalham pouco. Esses podem receber o salário mínimo, mas tem aquelas pessoas que têm nível inferior e também trabalham muito, esses podem receber um bom salário. Nenhum dos funcionários deveria ter um salário mínimo. Deveia existir um salário igual para todos, porque todos exercem funções e todas as funções são importantes. Nenhuma é mais importante em relação à outra. Legenda por Sônia Ruberti